E olha gente, o Ministério Público de Guararapes começou a ouvir hoje os funcionários do Centro de Saúde da cidade. Os interrogatórios devem ser concluídos na semana que vem. O MP abriu um inquérito para investigar a conduta de médicos da unidade depois de uma reportagem exibida aqui pelo nosso SBT Interior. Os problemas no Centro de Saúde de Guararapes foram mostrados pelo SBT Interior no mês passado. Enquanto a nossa equipe fazia uma reportagem sobre as filas e a demora nos atendimentos, dois médicos foram flagrados saindo da unidade antes mesmo do fim do expediente. Na época, o médico Murilo Rodrigues Gonçalves saiu logo após ter registrado o ponto. Ele alegou que teve que fazer uma cirurgia de emergência na Santa Casa. Já outro médico foi embora de carro depois de trabalhar apenas uma hora no local. Ele disse que firmou um acordo com a Prefeitura para abrir mão das férias e escolher um dia da semana para ir embora mais cedo. A Prefeitura de Guararapes abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. E olha, a Prefeitura de Guararapes disse também que respeita o trabalho do Ministério Público e está cumprindo todas as solicitações. Informou também que as investigações internas sobre a conduta dos médicos estão em andamento.